Três décadas consecutivas na estrada são reflexo da vontade e empenho de agentes da região para quem a Volta representa não apenas um dos mais importantes acontecimentos no Alentejo, mas simultaneamente uma tradição que está e se deseja bem viva. A Volta ao Alentejo nasceu em 1983 e depressa se tornou um hino desportivo da região. Porquê é que aquilo que se passa noutras terras não sabe poder passar aqui no Alentejo também? Ou não se deve passar? Quando criámos a primeira eu vivi muitos momentos de dúvida e de receio de que as coisas não ocorressem bem, porque era a primeira experiência, só que consegui convidar pessoas que me ajudaram bastante criando uma comissão organizadora. Quando falo nas pessoas todas, não posso deixar de recordar que o Manuel da Gaita foi como que o meu braço direito, foi um entusiasta, aliás, começou a ser entusiasta antes da volta. Na própria preparação foi ele que me deu força para que não, a determinada altura, não pensássemos, é melhor não nos metermos nisto, porque isto é muito complicado. Uma Volta ao Alentejo tem que ter a mesma organização de uma Volta a Portugal, porque as equipes são profissionais, mas o Manuel da Gaita sempre me antecesmou, até porque já tinha sido ciclista, conhecia bem o ciclismo e disse, vamos para a frente porque nós devemos ser capazes de fazer o que os outros fazem. A lista de vencedores da Volta ao Alentejo tem tantos nomes quantas as edições já realizadas. Paulo Ferreira foi o primeiro. É um feito que me marcou, além de ter vencido uma etapa na Volta à França, mas é sempre um feito, pronto, ser o primeiro de uma grande prova, ainda por cima com 20 e poucos anos, muito jovem, vencer logo uma Volta, que era na altura já uma Volta considerada grande, com muito significado. Na terceira edição, Alfredo Barroso pegou na Volta. Ano após ano, a corrida ganhou méritos, mesmo lá fora. As pessoas, de uma forma geral, diziam, oh, o Turo Alentejo. Portanto, o Alfredo Barroso não era conhecido, mas o Turo Alentejo era conhecido. E aquilo dava-me uma satisfação tão grande, tão grande, que permitia que imediatamente os contatos ficassem estabelecidos. E, portanto, imediatamente ficasse com um elo de ligação, quer com organizadores, quer com os diretores desfordivos. Lembro-me perfeitamente de quando convenci Miguel Indurã e Betse Barria a virem à Volta ao Alentejo. E o que é certo é que ele cá veio e a vinda dele cá ajudou também, Miguel Indurã ajudou, e na próxima tendo ganho, ajudou a projetar a Volta ao Alentejo. Uma carreira bonita, muito disputada. Era a minha primeira volta em Portugal e estive bem. Estive trabalhando duro, uma subida dura no crono e, no final, podemos ganhar a volta. A história desta história são os testemunhos dos construtores da Volta ao Alentejo. Os homens que sofreram o fernizim da primeira edição. Aqueles que a noticiaram, os que a organizaram, os intrépidos que nela competiram, os que sofreram até ao último minuto, os que madrugaram para a pôr na estrada. 1983. Era um país diferente. Era outro Alentejo. Isso era a estrada de Macdama, apanhava-se uma estrada de Macdama, ampedrado e tal. Já era mais... Hoje as bicicletas sempre eram um bocadinho diferentes, não é? E hoje é umas pistas. É claro, lá se apanha às vezes umas etapas ou outras com percursos mais inferiores, não é? Mas hoje é outra coisa, não é? É uma família. Aqui não há zangas, não há passas à frente, não. Aqui é uma família. Eu acho que aqui é uma família. Portanto, eu gosto muito da Volta ao Alentejo. Em 30 anos, a Volta ao Alentejo foi mais do que apenas ciclismo. Foi descoberta, popularidade, gastronomia, um cruzamento da história do povo que somos. Nenhuma outra prova desportiva, nenhum outro evento terá despertado tantas paixões na região, tanta amizade, tanta união. Era aquele convívio, era aquele convívio à noite do feral, porque eu ficava em Santiago, que eu sou de Santiago a 100, para a minha casa, aquilo era o convívio, tudo almoçar lá, descar e brincadeiras. Um que era o Maduro, que vocês já não se lembram, que era da equipa que foi do suporte, que de brincadeiras, o dar a cara lá no quintal, enfim, era o que se passava nesse tempo. Hoje é um ciclismo mais sério, aquilo é mais um tipo de brincadeira. Para mim, é a melhor prova de ciclismo, posso dizer isso, é a melhor prova de ciclismo, tanto em estrada, como em camaradagem, enfim, em tudo. E eu gosto muito disto. E depois, ah, eu em casa posso estar doente, chego aqui e perco a doença. Até que cá esteja, tenho que acompanhar isto. No coração dos alentejanos, mas não só. Nas estradas da planície, repartindo o colorido do poltão pelo alto, baixo e litoral alentejano. Ela aí está, formosa e mais bonita do que nunca. A alentejana já tem 30 anos.